Música 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 Depois de vencer a guerra, subi a serra, onde me encontrei mais, depois de beijar a terra, acendi a vela, que não se apaga mais, depois de vencer a guerra, beijei a terra, onde me encontro em paz, depois de acalmar a fera, eu plantei a era dos anjos e orixás. Música Se quiser viver, tenho que subir a serra, ia, 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 se quiser viver, tenho que subir a serra, ia, ia, Música Música Se quiser viver, tenho que subir a serra, ia, 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 como é que diz? Se quiser viver, eu posso subir a serra, ia, ia, sabe por quê? Música 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 Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Você mora no Brasil, o Brasil é fundo e eu não vou lá Você bela sem grito, eu tenho medo de me afogar Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, 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 ia Você mora no Brasil, o Brasil é fundo e eu não vou lá Você bela sem grito, eu tenho medo de me afogar Depois da guerra, eu subi, a serra, ia, 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 ia Depois de acalmar a fera, a serra, ia, 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 ia Depois da guerra, eu subi, a serra, ia, 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 ia Depois de acalmar a fera, plantei a era dos anjos e orixás Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Você mora no prédio, o prédio é fundo e eu não vou lá Você bela sem grito, eu tenho medo de me afogar Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia, ia Você mora no prédio, o prédio é fundo e eu não vou lá Você bela sem grito, eu tenho medo de me afogar Você bela sem grito, eu tenho medo de me afogar Me vai saber, eu tenho medo de me afogar Eu tenho medo, eu tenho medo de me afogar Eu tenho medo de me afogar Tem que subir a serra, ia, 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 ia Obrigado. Obrigado.